Estamos de volta! É isso aí! Tudo bem contigo aí do outro lado? Tudo bem com a gente aqui desse lado? A aula de matemática para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turmas de nono ano. Desde já, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos juntos, né? De novo. Tentar aprender matemática da melhor maneira que a gente conseguir, tá bom? Bem possível que você já me conheça. Eu sou o professor Iago Ramos. Venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima. Tenho pele branca, cabelo preto. Nesse momento aqui da aula estou com uma camisa cinza, sem estampas, visto por cima um jaleco branco e aqui atrás de mim, como sempre, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa terra, da nossa Feira de Santana, tá bom? E o que é que nós temos para aprender nessa aula? Para a gente não perder o foco. Uma coisa que a gente já vem estudando aí ao longo de algumas aulas. Pois é, né? Esse tema, tá? É um tema um pouquinho grande e é por isso que a gente dividiu ela em algumas aulas para a gente entender cada coisinha sobre esse tema, entender de uma forma bem clara, tá bom? Então, vamos lá. Vem aqui, né? Porque eu quero já começar a aula exercitando a sua memória para tentar fazer com que você lembre de coisas sobre esse tema que a gente viu em aulas anteriores, tá bom? Então, a ideia é essa, tá? E como é que vai ser esse exercício, tá? Na próxima tela aqui, vai ter uma pergunta e aí vai ter algumas alternativas de resposta. Você precisa achar qual é a resposta correta, tá bom? Mas, tem cálculo. É isso aí. Então, precisamos aí do caderno, lápis, borracha, caneta, certo? Para poder fazer o rascunho desses cálculos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aprender aí em casa, né? Você está aí em casa, vamos aprender, tá bom? Então, vem lá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos lá. Vamos juntos. Tá aí. Esse é o exercício que você tem que fazer, tá bom? Qual é a solução para o sistema formado pelas equações? 3x mais y igual a 5 e x mais y igual a 1. A solução é o par que tem 1, 2 no item A, onde x é igual a 1 e y igual a 2. A solução é o que está no item B, 4, 3, onde x é igual a 3 e y, aliás, onde x é igual a 4 e y igual a 3. Ou a solução é o que está no item C, onde x é igual a 2 e y é igual a menos 1. Você precisa resolver esse sistema e encontrar a resposta correta, tá bom? Então, eu vou te dar um tempinho aí para você fazer isso. Esse tempo é de 1 minutinho, tá bom? Então, eu vou te dar um tempinho aí. Prontinho. Belezinha. Resolveu o sistema. Qual foi o valor de x que você achou? Qual foi o valor de y? Qual desses três pares é o correto? Vem aqui comigo divulgando a resposta correta. É o que está ali no item C. O que resolve corretamente esse sistema é o par 2 e menos 1. Ou seja, x igual a 2, y igual a menos 1. Tá bom? Mas, fica tranquilo, né? A gente vai conferir a resolução desse exercício aqui juntinhos. Para não ficar nem o minimozinho de dúvida. Ok? Então, vamos lá. Olha só, montei o sistema ali. E eu vou resolver esse sistema usando o método da adição que a gente já viu na aula anterior. Então, eu pego as duas equações e somo, somando o que tem x com o que tem x. Então, 3x mais 1x embaixo, 4x. Depois, somando y com o que tem y. Então, 1y em cima, mais 1y embaixo, 2y. E o que não tem letra, 5 em cima, mais 1 embaixo, 6. Quando eu somo as equações, o objetivo é desaparecer uma das letras. É anular uma das incógnitas. Então, somando direto não resolveu. Aí eu vou aplicar aquele negócio da multiplicidade. Como assim? Eu vou pegar aquela equação de baixo, vou multiplicar por algum número, de forma que quando eu faço essa multiplicação e eu somar com a equação de cima, desapareça uma das letras. Então, eu vou multiplicar essa equação de baixo por menos 1. Quando eu multiplicar por menos 1, x por menos 1 dá menos x, y por menos 1 menos y, e 1 por 1 menos 1. Ótimo. Agora eu vou pegar a equação de cima, que eu não mexi ainda, 3x mais y igual a 5, e vou somar com a de baixo. E veja o que vai acontecer quando eu somar com a de baixo agora. Naquela mesma ordem. Então, o que tem x em cima com o que tem x embaixo, 3x com menos 1x, isso vai dar 2x, e agora vai anular uma das letras. E esse era o meu objetivo, porque mais y em cima, menos y embaixo, quando a gente soma opostos, o resultado é zero. Então, anulou. desapareceu y. Agora, somando o 5 lá em cima, com menos 1 aqui embaixo, 5 com menos 1 dá 4. Então, x é igual a 4 dividido por 2, porque 2 multiplicava x, mudou de lado, vai a operação inversa, 4 dividido por 2 é 2. Ou seja, x é igual a 2. Agora, eu preciso encontrar o valor do y. Eu pego esse x que está valendo 2, troco em uma das equações e encontro o valor de y. Eu vou pegar essa equaçãozinha de baixo, x mais y igual a 1, porque ela está bem mais simplesinha de resolver. Então, escrevendo ela de novo, x mais y igual a 1, tiro x e coloco o valor dele, que é 2. Então, ele vai ficar 2 mais y igual a 1. 2 mais um número que y tem que dar 1. Que número é esse do y? O 2 muda de lado, porque não tem y. Fica 1 menos 2, porque muda a operação. E 1 menos 2, você deve 2 e só tem 1 real para pagar. Você fica devendo 1. Por isso que esse 1 é negativo. Então, x igual a 2, y igual a menos 1. O par que resolvia o sistema era o par 2 menos 1. Tá bom? Então, esse é o método da adição para resolver sistema de equação do primeiro grau que tem duas incógnitas, duas letras. Geralmente, a gente usa x e y. Visto na aula anterior a essa. Tá bom? E com um pouco mais de detalhe do que aqui. Bom. Beleza. E o que a gente já viu também sobre o que está acontecendo aqui? Por exemplo, esse sistema que a gente acabou de resolver. Se a gente pega esse sistema e leva para o plano cartesiano, que é aquele plano, né? Aquele eixo vertical que tem os valores de y cruzando com o eixo horizontal que tem os valores de x. Se a gente leva esse sistema para lá, as duas equações que formam esse sistema para dentro do plano, a gente constrói um gráfico. E para cada equação do sistema, a gente tem uma reta. Uma reta, né? É a representação gráfica de uma equação que tem duas incógnitas, né? Uma equação no primeiro grau com duas incógnitas no plano cartesiano. E um sistema como esse que a gente acabou de resolver, né? Quando a gente acha uma solução, dentro do plano cartesiano, as retas do gráfico se cruzam. São chamadas de retas concorrentes. E nesse cruzamento tem um ponto, né? Onde acontece esse cruzamento. E esse ponto é o ponto que tem a solução do sistema. E é uma solução só. Esse sistema é chamado de possível determinado. Tá? Então, esse que a gente acabou de fazer é um sistema possível determinado. Por quê? Possível porque tem solução e determinado porque a gente determina qual é a solução. E é uma só. Naquele sistema, 2 e menos 1. Ou seja, quando a gente joga no gráfico as equações daquele sistema, joga no plano cartesiano, aparecem duas retas, uma reta para cada equação. Essas retas se cruzam. E vai se cruzar no ponto que tem como solução 2 e menos 1. Quando a gente traz o ponto aqui para aquele eixo que tem x, bate no 2. Quando a gente joga o ponto aqui para o eixo que tem os valores de y, bate no menos 1. Então, sistema de equação. Estou sendo repetitivo para que você entenda, tá bom? A minha intenção é essa. Um sistema de equação no primeiro grau com duas incógnitas que no plano cartesiano as retas são concorrentes. Ele é chamado de possível determinado. E quando é que ele é possível determinado se ele tem uma única solução, tá? Então, essas coisas a gente já viu por aqui. E é claro, se eu perguntar o que a gente está estudando, você vai dizer sem muita demora, né? Que é professor sistema de equação no primeiro grau com duas incógnitas. e a gente já viu três formas de resolver esses sistemas. Um é tentando, a gente chama de método das tentativas. O outro método que a gente já viu aqui, inclusive nessa aula também, e já está revisando, é a adição. E o outro método é o da substituição que a gente já viu também por duas vezes. Na aula anterior, como revisão, e na aula anterior, ou da anterior, porque era o tema que a gente tinha que aprender. Tá bom? Então, beleza. É isso aí que a gente vem estudando. Tá bom? Ótimo. Vamos respirar um pouquinho, vamos fazer uma pausa e pensar sobre o quanto a gente entendeu da aula até aqui. Eu quero que você pense nisso. Eu sempre trago esse momento da aula. Ele é muito importante. É o momento de você parar e pensar no que você está aprendendo e quanto você está aprendendo. Tá? Para você ver, para você conseguir medir, medir o que você está conseguindo entender da aula. Tá? Então, eu sempre trago essa escalazinha de uma, quatro. Um é pouco, dois é metade, três é maioria, quatro é bastante. Então, eu vou te dar 30 segundos para você pensar. Tá bom? Pergunte-se o quanto eu estou entendendo dessa aula até aqui e responde escolhendo um dos números. Tá bom? 30 segundos para fazer essa reflexão. Prontinho. Então, é isso aí, né? Refletiu? Conseguiu perceber o quanto é que você entendeu até esse momento? Beleza? Então, bora, vem aqui comigo, vamos seguindo, porque tem mais coisas sobre esse tema para a gente ver, né? Então, a gente vai entender um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse tema que é o sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Tá bom? E o que é que a gente tem a aprender mais sobre esse tema? Nas próximas telas aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai resolver um sistema de equação que eu vou trazer aqui e a gente vai resolver por um dos métodos, ou adição, ou substituição, e depois a gente vai mostrar isso no gráfico. E no gráfico, a gente vai fazer uma análise dessa solução. Tá? A gente resolve por um dos métodos que a gente aprendeu, rascunhando, leva para o gráfico, no gráfico, a gente analisa a solução. Tá bom? Então, vamos lá? Vem aqui comigo, vamos aprender juntos em casa. O primeiro sistema que eu vou trazer para você, a gente vai resolver pelo método da adição. E resolvendo pelo método da adição, a gente segue duas intenções, dois passos. A primeira intenção é somar as equações de uma maneira que anule uma das incógnitas, que faça desaparecer uma das letras, falando de uma forma mais simples. Mas nem sempre quando a gente soma direto desaparece uma das letras. E aí a gente aplica a multiplicidade nas equações. Pega uma, multiplica por alguma coisa que faça aparecer o oposto das letras que estão na outra. E quando a gente soma os opostos, zera, anula uma das letras. Tá bom? Então vamos lá, olha só, pelo método da adição. Tem o sistema ali, 2x mais 3y igual a 1, 8x mais 12y igual a 4. E eu já percebo o seguinte, se eu olhar com muito cuidado, eu percebo que se eu pegar a equação de cima, 2x mais 3y igual a 1, e multiplicar tudo por 4, o resultado vai ser a equação de baixo. 2x vezes 4, 8x. 3y vezes 4, 12y. 1 vezes 4, 4. Ou seja, se eu pegar de cima, sair multiplicando tudo por 4, o resultado é a de baixo. Isso aqui é interessante. Quando a gente tiver sistemas assim, uma coisa interessante vai acontecer e daqui a pouco a gente vai ver que coisa interessante é essa. Mas vamos aqui, vou pegar essa equação de cima e vou multiplicar por menos 4. Por que por menos 4? Para aparecer coisas opostas que quando eu somar com a equação de baixo, faça com que desapareça uma das letras. Tá bom? Então, 2x vezes menos 4, menos 8x. 3y vezes menos 4, apareceu um mais ali, mas eu vou corrigir porque vai dar negativo. 3y vezes menos 4 é menos 12y e depois 1 vezes menos 4 que dá menos 4. Agora eu vou pegar outra ali, 8x mais 12y igual a 4, colocar embaixo da que eu encontrei e vou somar. Quando eu somar, o que tem x com o que tem x, o que tem y com o que tem y, o que não tem letra com o que não tem letra. Olha o que vai acontecer. Menos 8x mais 8x, zero. depois, menos 12y mais 12y, zero também, são opostos. E depois, menos 4 com 4, quando eu somar, também dá zero. Zero tudo. E isso, de zerar tudo, vai acontecer quando uma das equações você encontra multiplicando a outra por algum número. Foi o que eu trouxe no início. Se a gente pega a de cima e multiplica por 4, dá a de baixo. Então, quando você multiplicar uma equação por alguma coisa e encontrar a outra, e quando você for aplicar o método da adição, vai zerar. ou ainda que você use substituição, vai zerar tudo, vai zerar tudo, tudo, tudo. Tá? E isso acontece quando você tem as frações equivalentes. A fração 2x mais 3y igual a 1 equivale e a fração 8x mais 12y igual a 4. Por que, professor? Porque essa segunda é a primeira, só que é a primeira multiplicada por 4. Então, são frações equivalentes. Se você resolver um sistema e perceber que as equações são equivalentes e sendo elas equivalentes, vai zerar tudo, vai zerar x, vai zerar y, vai zerar o que não tem letra, zerando tudo, quando tiver esse tipo de sistema acontece uma coisa no gráfico. Olha só. E aí eu vou trazer para você a representação gráfica desse sistema. A gente vai no plano cartesiano, coloca as duas equações, aparecem duas retas. Para cada equação uma reta. Veja o que vai acontecer com essas retas. Olha só. Então, digitando ali a primeira equação, 2x mais y igual 2x mais 3y igual a 1. Vou colocar essa reta dessa equação em vermelho e vou digitar outra equação, que é 8x mais 12y igual a 4. E olha só o que é que vai acontecer. E foi aquele que a gente resolveu pela adição, zerou tudo. São as frações, são as, aliás, são as equações equivalentes. Uma equivale à outra. Uma é a outra multiplicada por algum número. Olha só. O que é que aconteceu ali? Se eu tiro a reta azul, aparece a vermelha. Eu boto a reta azul de novo. Como é que a reta azul está na vermelha? É isso que você tem que pensar. A reta azul está em cima da vermelha. Está no mesmo lugar da reta vermelha. Quando isso acontece, a gente chama essas retas de retas coincidentes. Retas que se coincidem. Fica uma por cima da outra. A de baixo você não consegue ver. E isso para o sistema significa o quê? A reta tem infinitos pontos. Então, os infinitos pontos da reta de cima batem com os infinitos pontos da reta de baixo. E se são infinitos pontos, cada ponto tem um par que resolve o sistema. Ou seja, tem infinitos pares que resolvem os sistemas que têm essas duas equações. Se tem infinitos pares que resolvem o sistema, eu não consigo escrever a solução porque são infinitas. E esse sistema recebe um nome. Tá? Esse sistema é chamado de sistema possível indeterminado. Possível porque tem solução. Indeterminado é porque eu não consigo determinar a solução. E eu não consigo determinar porque são infinitas. E isso acontece quando as retas das equações são retas coincidentes. Uma por cima da outra. E esse caso é quando você tem equações equivalentes. quando você vai resolver e zera tudo, as frações são equivalentes. As retas no gráfico coincidem, tem infinitas soluções, sistema possível indeterminado. Beleza? Tranquilo? Então, pega essa análise aí, vale para qualquer sistema que for formado com equações equivalentes, aquelas que vão zerar na resolução, vai zerar tudo. as retas coincidem, infinitas soluções, sistema possível indeterminado. Agora, vamos lá. Outro sistema, esse eu vou usar a substituição, a gente pega uma das equações, isola uma das letras, depois que isola, a gente usa a substituição na outra equação. Tá bom? Então, a gente vai fazer isso aqui nesse sistema, usando a substituição x menos y igual a 5 e x menos y igual a 0. Eu vou pegar aqui, x menos y e vou isolar x, x vai ficar sozinho, o menos y vai para o outro lado, vai mais y, vai a operação inversa, né? Então, fica 5 mais y. Ou seja, x nesse momento está valendo 5 mais y. Então, na outra equação, eu tiro x e coloco 5 mais y. Então, eu vou substituir e vou fazer as continhas que devem ser feitas, tá bom? Então, vai ficar no lugar do x 5 mais y menos y igual a 0. O que é que acontece aqui? Vamos lá. Desse lado vai ficar y menos y, do outro lado vai ficar 0 mais 5. 0 mais 5 é 5, né? Então, y menos y igual a 5. Só que y menos y, qual o resultado disso? se eu tenho um y e tiro esse um y, 0. Agora, um detalhe, aqui não zerou tudo, tá bom? Aqui zerou apenas a parte que tem as letras. Não zerou tudo, tá? Então, ali, colocando que 0 é diferente de 5. Quando isso acontece, de zerar apenas uma das letras, tá bom? De zerar só as letras, não zerou tudo, na outra zerou tudo. Cuidado para não confundir. Então, quando acontece de zerar só as letras, a gente tem uma outra análise acontecendo aqui, ó. E o interessante é a gente olhar para as equações, ó. x menos y é igual a 5. Na outra, x menos y é igual a 0. Como é que x menos y pode ser igual a 5 e igual a 0 ao mesmo tempo? percebeu a confusão? Então, esse sistema aqui a gente disse que não tem solução, tá bom? Que é um sistema que quando a gente vai resolver, seja por substituição ou por adição, você vai zerar as duas letras, né? Tanto x quanto y, mas a parte de número geralmente não não zera, tá? Beleza? Lá na outra zera tudo. Eu estou falando isso várias vezes para você entender, tá bom? Esse daqui não tem solução. E no gráfico como é que isso fica, né? No gráfico fica assim, vou fazer as duas retas ali, x menos y é igual a 5, coloco uma de uma cor e a outra do outro, tá bom? De outra cor. E a equação depois, x menos y é igual a 0. O que é que está acontecendo com essas duas retas, né? Eu vou mudar de cor ali, vou colocar uma de uma cor e a outra do outro, certo? Uma eu estou colocando ali de lilás e a outra, vamos ver, a outra acho que eu vou colocar de vermelho, vermelho. Prontinho. O que é que a gente tem aí de interessante nessas retas? É que essas retas, elas não se tocam em lugar algum. Em nenhum lugar ali, a reta vermelha toca a reta lilás ou a reta vermelha está por cima da lilás, né? Não tem nenhum cruzamento. Se não tem cruzamento, não tem como ter solução. só a solução para o sistema se as retas se cruzarem ou em um ponto só, quando as retas são concorrentes, ou em infinitos pontos, se uma estiver por cima da outra e forem coincidentes. Se não tem esse cruzamento, se não tem nenhuma dessas duas formas de cruzamento, vamos pensar assim, o sistema não tem solução. Porque no sistema você tem duas equações e o valor de x em uma tem que ser o mesmo valor de x em outra, na outra. O valor de y em uma tem que ser o mesmo valor de y na outra. Então, só isso acontece se tiver pontos em comum, que é quando tem um cruzamento. Não tem o cruzamento, não tem. A gente diz que o sistema não tem solução. É quando as retas aparecem assim, não tendo cruzamento. então vamos organizar esse pensamento. Se a gente tem o sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas, a gente leva isso lá no plano cartesiano e as retas são paralelas, as retas paralelas são justamente essas duas que nunca vão se tocar, a gente diz que esse sistema é um sistema impossível. E por que impossível? Não tem cruzamento, não tem nada em comum, então a gente não vai ter solução para o sistema. Tá bom? Então esse é outro caso de análise do gráfico do sistema. Então a gente tem esses três casos. Sistema possível determinado, que a gente já viu, trouxe até no início da aula, o possível indeterminado e esse daqui que é o impossível. Tá bom? Beleza? Bacana? Então é isso aí, tá bom? Vamos avaliar o que você aprendeu nessa aula toda e aí eu estou deixando como sugestão você escrever um pequeno comentário contando o que você aprendeu nessa aula, tá bom? Quando você faz isso, depois você vai ler e você vai ver o que é que você aprendeu e como você conseguiu aprender. E aí você vai estar fazendo, você vai estar refletindo o que você conseguiu aqui entender nessa aula, tá bom? Bom, eu espero que você tenha curtido aí do outro lado, opa, a gente aqui desse lado curtiu bastante, tá bom? Mas a gente vai ficar por aqui, certo? Desde já até a próxima, não esquece, matemática não é problema, matemática é solução. É isso aí, até logo, bye bye. tchau, Obrigado.